E aí galera, beleza? Bom dia! Como é que vocês estão? Tudo na paz? Olha nós aqui na Barra Funda, hein? Estamos... Vamos sair aqui da Barra Funda, pessoal, agora. Vamos lá para a garagem nova, né? Como a gente falou. Vamos colocar aqui no... O GPS. Vou colocar aqui no GPS, galera. Tem um carro que vai sair aqui agora na frente, ó. Vamos ver se a gente acompanha ele. Porém, ele vai para São José dos Campos. Bom dia! Vai para lá? Vamos embora, hein? Vamos embora, hein? Estou esperando o parceiro aqui, que está ali atrás. Então, o parceiro que está ali atrás, pessoal, ele falou que também não sabe, entendeu? Aí eu falei, vamos colocar no GPS e a gente vai junto. Aí eu saí aqui, mas ele não saiu ali atrás. Estou esperando ele sair. Ah, ele vem vindo agora. E vamos lá, né? Primeira vez indo nessa garagem nova aí. Vamos ver se o caminho é fácil, se não é. Se é difícil, se é fácil. Ele está vindo aí atrás, pessoal, vamos lá. Eu deixei a câmera aqui na frente, pessoal, para vocês acompanhar o trajeto também, para a gente mesclar as imagens aí para vocês ir acompanhando. Olha, eu estou esperando o parceiro lá, mas ele não vem, rapaz. Ah, ele está vindo agora. Obrigado, moço. Vou colocar aqui o som no GPS para ele falar com a gente. Fica mais fácil, né? Em 400 metros, vire à esquerda na Avenida Marquês de São Vicente. Ah, então está bom. Aqui, essa saídinha aqui, pessoal, é basicamente a mesma saída, né? Quando a gente ia lá para a garagem da Real Expresso, para onde mudou a garagem da mota, né? Vou ajeitar o microfone aqui. Estou com o microfone aqui, pessoal de lapela. Outra câmera já está aqui, ó. Apostos. Vamos lá, vai dar tudo certo. Aqui não tem nenhum carro ali que vai para lá. O carro que saiu na frente ali vai para São José dos Campos. Mas a gente consegue. O pessoal falou, galera, que vindo de lá para cá, na saída à noite, tem que sair pelo menos com uma hora e meia de antecedência. É o Diego, que é o outro motorista, falou comigo hoje. Ô Marcinho, eu saí de lá ontem com uma hora e meia. E aí ele esperou um pouquinho aqui atrás daquele estacionamentozinho que tem de ônibus aqui atrás da Barra Funda. Ele esperou uns 20 minutos, ou seja, sair com uma hora e 10, uma hora e 15 de lá dá tempo, né? Entendeu? Meio sair com uma hora e meia, né? Para ter certeza, né? E aí, conforme for chegando aqui adiantado, vai saindo um pouquinho mais tarde de lá, né? Entendeu? 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 Vamos deixar o articuladão passar aí A galera ainda anda na prece Vire à esquerda na Avenida Marquês de São Vicente Tá legal, minha filha A vantagem de deixar o GPS falando assim, pessoal, som alto É que você não precisa ficar olhando as saídas, né? Em 300 metros, na rotatória Pegue a primeira saída para a Avenida Ordem e Progresso Em direção a Casa Verde BR-16 Ó, o outro tá aqui do lado aqui, pessoal, o retrô Ah, beleza, beleza, fechou Ah, pessoal, tem um... Bom, fechou Tem um parceiro que trabalha na garagem Tá ali dentro junto com o motorista Esse aí é o retrô Carrão retrô da Garcia Então fechou, vamos lá Mas vamos acompanhar o GPS aqui também O funcionário da Garcia, né? O funcionário da garagem E ele conhece o trajeto, né? Então fechou Em 300 metros Pelo menos a gente... Curva suave à direita na rua Hélio de Barros Pelo menos a gente vai mais tranquilo, né? Fechou Fechou aqui pra mim Fechou e vou... Olha lá, tá vendo como o cara é parceiro? Esse menino desse ônibus aí, pessoal, ele é muito gente boa Muito 10 Ó, o sinal fechou pra mim Ele deu uma segurada ali, ó Tá vendo, ó? Atrás do Urbano Pra me esperar, né? Bacana Da parte dele Bora Se fosse na outra ali, pessoal Nós já tava dentro da garagem, praticamente, né? Uma suave à direita na rua Hélio de Barros Já tava dentro da garagem, praticamente, né? É... Não dá dois minutos Dá dois minutos da garagem Da barra funda na garagem Mas... É isso aí Vamos lá Enfrentar a Marginal Tietê, né? Enfrentar ela pra lá Enfrentar pra cá agora Toda viagem Agora a gente sai aqui na Marginal Tietê, ó Vamos tentar ficar colado nele Continuem a Avenida Presidente Castelo Branco Por um quilômetro e meio Vamos tentar ficar nela aqui Vamos tentar ficar colado nele, né? O GPS joga certinho lá, mas... Né? Não é a primeira vez da gente É que nós podíamos voltar com o... Com o Leito Plus ali, o Retro, né? Quem sabe, né, galera? Uma hora a gente vai pegar ele Carrão 80 029 Não pegamos ele ainda, o Retro, hein? Já pensou se der certo a gente voltar com ele hoje? Aí, ó Abriu o espaço aqui Vamos colar nele Pra não entrar carro no meio, né? Não, 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 não Nós saímos de lá 6 e meia Foi isso? 6 e meia é 6 e meia, 6 e 31 Tá dando 7 minutinhos até agora Vamos ver quantos minutos vai dar até lá O carro forte quer entrar aqui Vai lá meu querido Em 200 metros, mantenha-se à esquerda para permanecer na Avenida Presidente Castelo Branco Mantenha-se à esquerda para permanecer na Avenida Presidente Castelo Branco O carrinho fica estrovando a gente Carol Ponte Estalhada né Ponte Estalhada Como é que é o nome mesmo dessa ponte Ponte é bonita hein cara Em 500 metros, mantenha-se à esquerda para permanecer na Avenida Presidente Castelo Branco Beleza minha querida Aí ó, BR-116 Dutra BR-116 a Dutra é que nós vai cair pessoal Mantenha-se à esquerda para permanecer na Avenida Presidente Castelo Branco Continue por um quilômetro Hoje tá fluindo pessoal, como vocês estão vendo ó, tá fluindo né Duro quando pega um acidente aqui, alguma coisa né Uma reforma da pista aqui, aí trava tudo né Aí, aí como vocês já viram, quando eu saí da Barra Funda para ir para a moto ali né Para a garagem da Real Expresso Várias vezes né, peguei trânsito aqui Em 400 metros, continue em frente para permanecer na Avenida Marginal Tietê Central Então, graças a Deus hoje tá fluindo ó Vou tentar sair aqui Continue em frente para permanecer na Avenida Marginal Tietê Central Nascer do Sol Maravilhoso, abençoado Continue na Avenida Marginal Tietê Central por um quilômetro e meio E a noite eu vou ganhar um quilômetro e meio Vou gravar para vocês também voltando tá pessoal Para a gente ver aí né, como que vai ser Aí ó, estamos chegando aqui na ponte da Vila Guilherme É no bairro Paris né, o Brás É nessa ponte aqui que a gente entrava para ir para a moto né Aqui ó, na ponte Nossa Senhora Aqui na ponte 15 aqui ó, a gente saia aqui na direita aqui ó Nesses dois postos aí, vocês lembram ó Na rua Joaquim Carlos aí ó O garagem da Real Express tá logo aí na frente Continue em frente para permanecer na Avenida Marginal Tietê Central Continue em Avenida Marginal Tietê Central por um quilômetro e meio Tem que precisar para a gente jogar para a direita aqui Tietê Central por um quilômetro e meio Eu falei no vídeo anterior pra vocês, né, que eu viria na terça, mas teve um pessoal que achou que eu viria na terça de manhã, né, então eu saí na terça à noite de lá, pessoal. Aí hoje já é quarta-feira, tá? Hoje é quarta, dia 7, né, é isso. Em 400 metros, continue em frente para permanecer na Avenida Marginal Tietê Central. Continue em frente para permanecer na Avenida Marginal Tietê Central. Em 500 metros, continue em frente para permanecer na Avenida Presidente Dutra. Aí, pessoal, aí aqui a gente já tem que estar no meio, ó, pra gente subir a Dutra, né. Apesar que ali também sai, ó, mesmo se a gente estiver lá na, ali é local, né, se eu não me engano, ali é local. Ali também sai pra Dutra. Aqui, ó, aí a gente tem que ficar na esquerda, né, pra gente poder subir a Dutra. Continue em frente para permanecer na Avenida Presidente Dutra. Aqui, ó, aqui é a última saída pra Dutra, ó. Ó, mesmo a gente vindo aqui, ó, aí a gente vem na esquerda, vem aqui, mantém a esquerda e sobe a Dutra. Agora ela vai subir a Dutra, ó. Olha que imagem maravilhosa, hein. Eita, esse nascer do sol lindo. Olha que maravilha. Seja bem-vindo, sol. Mais uma vez, a paz. E vamos lá, galera. Novos caminhos, hein. Mudando o rumo aí, hein. Eita, nós. Vamos que vamos, hein. Seguindo o retrosão aí, ó. Agora a gente não vai andar muito, a gente vai sair já um pouco pra direita ali, lá na frente. Essa Dutra aqui também, né, quando resolve parar, né, é tenso. Vamos colar mais nele aqui. Vamos sair na saída 230 ali, ó. Pelo jeito. É, tem bastante trânsito, bastante movimento agora pela manhã. É, a saída 230, a gente sai ali, ó. Em 500 metros, pegue a saída 230 em direção a Parque Novo Mundo, Terme de Cargas. Parque Novo Mundo, Terminal de Cargas. Parque Novo Mundo, Terminal de Cargas. Pegue a saída 230 e depois pegue a rua Ciro Soares de Almeida. É, não é tão longe, né, pelo jeito, não é tão longe. É, a questão mesmo... A questão mesmo é só a Marginal Tietê, né, nos dias de trânsito, horário de pico, né, é mais essa questão mesmo. A série de Tietê é deim, Marginal Tietê. Ponto de referência A passarela Bom, a avenida larga Continue por 800 metros Aqui é uma avenida boa Avenida larga Pelo menos o acesso O acesso é O acesso é bom, né pessoal O carro virou com tudo O sensor de O sensor segurou o carro O pessoal daqui fica tudo olhando os ônibus O pessoal daqui não está acostumado a ver esses ônibus aqui Passando aqui, né O pessoal fica tudo admirado quando vê passando, né Já estamos bem próximos, pessoal Vamos aí a um quilômetro de lá Se eu não me engano É um quilômetro Está bem perto aqui Estão chegando praticamente Está mech Vamos lá Vamos lá Vamos lá O caminhão parado aqui, tomar cuidado, né? Ele vai passar uma praça ali agora, pelo jeito, aí ó, praça Novo Mundo, o pessoal fica tudo olhando, galera, pro ônibus. Fica todo mundo pressionado. Vai se acostumando, galera, que agora não vai passar aqui direto com essas naves, hein? Não se acostumando, galera, aí do Parque Novo Mundo. Porque essas naves vão desfilar aqui no bairro de vocês agora, hein? Agora a gente tem que manter a esquerda aqui, ó. Cara, estamos chegando, é bem próximo à praça, olha, tem bastante coisa aqui, galera, aqui, bacana. Que legal. O comércio tem bastante, como o pessoal falou, né? Saia da rotatória para a Avenida Serafim Gonçalves Pereira e depois vire à esquerda na rua Soldado Sérgio Bernardino. Tem uma praça aqui pra vir dar uma volta, dar uma caminhada. Ah, que bacana. O marginal GT já tá ali na frente, ó, de novo. Pelo jeito. Aqui já era... Aqui já era... ...a esquerda na rua Soldado Sérgio Bernardino e depois vire à direita na rua Terceiro Sargento João Soares de Faria. Hum, aqui que é o problema, galera, já pelo visto, ó. A gente tem que abrir pra direita pra entrar pra esquerda, mas aí o pessoal tem que tomar cuidado com os carros aqui na esquerda, ó. E aí é duas mãos, né? Vem de carro de lá pra cá também. Tem que tomar muito cuidado. Vire à direita na rua Terceiro Sargento João Soares de Faria e depois seu destino estará à esquerda. Então agora a gente vira à direita aqui e já chegou, galera. Parece que tem um ônibus na esquina ali. Ah, entrado é ali, ó. Chegamos. Em 100 metros, curva acentuada à direita na rua Cabo Basílio Zaquim Júnior. Curva acentuada à direita na rua Cabo... Chega, minha filha. Fala lá, já cheguei. É, tem bastante prédio aqui, né, galera, ó. Estão reformando toda a garagem, né, o pessoal tava falando. Fica top. Chegamos. Graças a Deus, ó. Bem tranquilo, tá vendo? Acho que a gente vai deixar aqui por enquanto. Vamos, querido. Ah, veio quase pelo lado certo. Vamos, querido. Vem pelo outro ali. É por lá, né? É, de lá pra cá. É, o menino ia virar ali, mas tinha um ônibus na esquina. Ah, já tinha um ônibus lá na esquina? É. Aí, então, é que tá vendido. Aí, vira pra... Aí sai assim, aí vem embora pra lá. Vira pra esquerda e entra por lá, então. Vem embora pra lá. Ah, é bom saber. Aí, na... é. Tem ônibus parado lá? Tinha um ônibus escolar parado ali. Aí, tão por isso, então. Tô tudo por aqui. Acho que tem uma carga aí pra vocês aí. Tem carga? Deixa aqui mesmo? Ó, deixa aí mesmo, Marcelo. Deixa. É, até o manobre ir lá, voltar aqui, o cara vai manobrar, faz a volta, vem aqui, vai fora nos carros de assento. Ah, beleza. Fechou. Tá de 45 graus. Fechou, mano. Ó, a nota tá aí, você? Deixa eu ver aí, cara. É o quê? Prudente? Aqui, ó. Prudente, né? É. Fechou. Vê de prudente, tá? Valeu, Marcelo. Beleza? Isso aí, galera. Bem... Não demorou, né? Até rápido. Bem tranquilo. Ó, aqui tem mais uma opção pra legal de almoço, essas coisas, meu caro. Os meninos estavam falando mesmo, cara. Tem mais uma opção, tem padaria aqui na avenida, aqui, ó. Tem, né? Ah, fechou. Ó. Não sabe lá? Vai colocar parado lá, pô. Não, nem tio. Vamos ver se ele vai mais. Vai, vai, vai. Isso aí, galera. Chegamos aqui, ó. O pessoal já vai manobrar o carrão aqui. Olha só. Nosso carrão já vai ser manobrado. E essa é a garagem nova. Bastante prédios por aqui. Tem prédio aqui, tem prédio ali, ó. Olha o retrosão aí, ó. Aqui eu acho que vai ser parte de oficina, né? Essas coisas. Alguma coisa do tipo. E o pessoal tá reformando lá pro fundo também, ó. Tão mexendo ali. O barracão que tem aqui é bem grande, né, pessoal? O barracão bem grandão, né? Se for pra manutenção, essas coisas. Na verdade, a gente tinha tentado por lá, ó. Pra os carros ficarem tudo na mão certa aqui, pessoal. Como vocês podem ver, ó. Podem ver aqui que os carros estão tudo direcionados pra lá, ó. Olha só. Tá vendo, ó. Eles entram por lá e já ficam parados aqui, entendeu? E aí pra sair, que parece que sai por lá, ó. Entendeu? Olha o retrosão aí, ó. Quem sabe o Nando vai com ele hoje, hein? Mas tem sorte de ir com ele. Bicho é bonito, né? É, tem uma visão bonita aqui, né? Visão bacana, sim. Os prédios, né? Exatamente, tem uns prédios bacanas aqui. O pessoal achou um pouquinho mais apertada, né? Pra manobrar os carros, né? Na verdade. Mas... O pessoal ainda tá mexendo, né? Tá limpando, ó. Tão limpando as valetas aqui. E deve ter outro portão por lá pra entrar. Mas é isso. O que eu consigo mostrar pra vocês, por enquanto, né? Depois que tiver... Eles vão reformar todinho aqui. Eu fiquei sabendo, né? Vão reformar tudo. Inclusive o nosso... Nosso alojamento. Os alojamento, acho que é lá em cima, ó. Tá vendo, ó. É um prédio de três andares. Aí... Dá pra ver umas camas lá em cima, já. Então é isso. Vamos se ajeitar, né? À noite a gente faz um videozão pra vocês voltando aí. Pra ver o que a gente enfrenta, né? Mas olha esse canião aqui, ó. Que a gente fez no vídeo aquele dia. Lá no fundo, acho que é o lavador. Olha esse canião. Lá no fundo é o lavador. Pelo jeito é lá, né? Porque o menino já tá levando pra lá o carro. Então pelo jeito é lá. Bom, galera, então... Como vocês acompanharam, né? Não é tão demorado pra vir de lá pra cá, né? Foi rápido porque não tem trânsito. Não teve muito trânsito de lá pra cá. Mas, né? Tem dias... E tem dias, né? Tem dias que tá bom. Tem dias que tá um pouco mais tenso o trânsito ali na Marginal Tietê. É a preocupação maior daqui pra lá, né? Porque geralmente a tarde, parte da noite, tem um pouquinho mais de trânsito, né? E horário de pico também. Apesar que o horário que a gente vai, né? Que a gente sai daqui, já vai ser o quê? Já beirando as oito horas, né? Sete e pouco. Então eu creio que não vai ter tanto trânsito. Mas Marginal Tietê é Marginal Tietê, né? É uma novela ali. Tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim, né? Então não tem como ter certeza. Beleza? Mas a gente vai fazer um videozão saindo daqui pra lá pra vocês também. Certo? E depois a gente vai mostrando aqui os detalhes. Vamos ver cada setor aqui. Vamos mostrando pra vocês, beleza? Mostrar o alojamento lá depois lá em cima também. Mostrar algumas outras coisas. Tá? O que tiver de novidade aí a gente vai trazer pra vocês aí. Nos videozão. Fechou, galera? Tamo, tamo junto. Tô finalizando por aqui. Bora descansar que mais tarde de noite tem mais. Tamo junto. Abraço. Tô finalizando por aqui. 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 Tô finalizando por aqui.